Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Vitor Vasconcelos. Rio Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aves e Roedores. E comprometido, né Vitor? Hoje viemos trazer a sextagem dos filhotes de pré-á. Isso, a gente vai começar com os pré-á. Esse vídeo vai ter duas partes. A partinha vai ser começando com os filhotes, né? De mais novos para os mais velhos. Por conta que a gente falou que ia fazer primeiro dos velhos, não foi pra depois fazer os filhotes. Mas, como eles são novos, vamos começar da idade. Por fazer aqui também, né? Porque só porque eles não crescerem e a gente não pegar logo o começo da infância deles, né? Isso. Então a gente quer fazer logo deles. Aí depois a gente vai fazer na parte 2, vai ser como saber a sextagem dos adultos. Isso. E vai ser quase a mesma coisa, porque não diferencia quase nada. Mas é sempre bom fazer um vídeo só pra deixar bem claro como é, entendeu? Mas acho que a diferença é muito bom. Filhote, vocês vão ver assim, até um pouco diferente, porque o macho, ele já tá mais maduro. Isso. Aí a sextagem mostra mais. Vai ter mais amor. E filhote não vai ter tanto assim. Por isso que a gente vai fazer dois vídeos, a parte 1 e a parte 2. Isso. A gente resolveu fazer esse vídeo também porque a gente procurou muito no YouTube como saber a sextagem. E eu não vi muito lá, né? Porque só tinha mais como saber a sextagem dos portinhos da Índia. É pouca gente que faz vídeo sobre os pré-á. E a gente resolveu fazer também já pra pessoas que querem criar os pré-á. Pessoas que, tipo, tem essa dúvida também. E a gente vem tirar aqui essa dúvida junto com vocês. Pra quem assistiu os vídeos anteriores, a pré apareceu três filhotezinhos. Mas um acabou se enganchando no viveiro, né? Que ela tava em outro viveiro menor. Isso. E acabaram se enganchando. Eu trouxe ele pra esse viveiro maior de volta porque... Caso pouca tela, eu vou... Depois eu compro outra tela aí. E coloca, né? Isso. Melhor do que deixar em um lugar apertado com pouco espaço. Mas a gente já colocou também essas duas cerâmicas. Colocou um papelão desses lá. Embaixo. Com os pilhotes. Foi, nós colocamos. Cerâmica e papelão. As fezes deles e a urina, eles mijam, defecam, cai tudo. Por conta que tem umas maias, né? Vocês estão vendo aí. E eu a limpo todo dia. Eu a limpei já de manhã, a água tá ali suja por conta que tem um papelão dentro. Aí ficou dessa cor aí. A gente não tem, tipo, muita coisa pra esprear. Porque a gente não tava tão preparado pra criar a esprear, foi de repente. E a gente tá se adaptando aos poucos na criação já pra gente tentar crescer um pouco a criação de esprear aqui. Eu tava pensando, Vitor, em fazer um vídeo mostrando sobre a alimentação dos esprear. Caso eles queiram, a gente pode trazer um vídeo só relacionado à alimentação. Porque tem muita gente que tem dúvida do que dá. Isso. O que eu posso dar pros esprear, por exemplo? Eu posso dar a mesma coisa. Isso aí. Eu tô testando ração. Eu não sei se eles estão comendo. Mas sempre quando eu vou olhar no caco, ou tem pouco no chão. E quando eu vou varrer, não tem nada. Então significa que eu acho que eles estão comendo a ração. Aos poucos nós estão comendo. É, eu tô ensinando a eles a comer a ração dos porquinhos da Índia. Então, vamos ver se dá certo. Caso dê certo, realmente, eu posso também falar no vídeo que nós podemos falar sobre a alimentação deles. Vamos mostrar logo a sexagem como é, pra não estar enrolando o chão. Isso aí. Mas caso vocês queiram, deixe sem like, né, Vitor? Sem like nesse vídeo que a gente vai fazer. Qual é a alimentação que a gente tá dando aqui pros esprear e qual ele pode comer e qual ele não pode. Isso aí. Vamos lá. Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Você segura aqui um. Vamos lá. Começa por esse daí, que eu não sei qual é. Eu acho que esse daí é a fêmea, né? Se eu não me engano, olha aí. A sexagem deles são bem parecida com a dos porquinhos da Índia, filhote. Isso. É, pra quem não assistiu o vídeo dos filhotes de porquinhos da Índia. Eu não tô machucando ele, tá, gente? Eu tô pegando numa posição boa. Isso aí. Vou deixar no primeiro link da descrição, pra quem não assistiu o vídeo da sexagem dos filhotes de porquinhos da Índia. Isso. Essa aqui é uma fêmea. É a fêmea. Deixa eu ver se dá pra... Dar uma focada aí. Aí, ó. Essa é a fêmea. Olha, ela tem essa bolinha. O macho também vai ter a bolinha. Mas a bolinha da fêmea é um pouco mais perto do ânus dela. Aqui é o ânus. E vocês podem ver, tem um cortezinho. E tem um cortezinho. Que é a vagina dela. Que é a vagina. Só que não dá pra mostrar direito. Já que... Não sei se dá pra focar. Tá focando. Dá pra... Isso. Aí, ela é um pouco junta do ânus, tá? E a bolinha é bem pequena. Para a idade deles, né? É o tamanho ideal. Só que, diferentemente do preazinho macho, é uma bolinha bem pequena. Né? Isso aqui. E não tem aquele espaço tanto. Já que o macho vai ter aquele espaço por conta dos testículos deles. Isso. Agora vamos mostrar mais ou menos a diferença pro macho. Essa aqui é a fêmea, né? Agora eu vou pegar o macho. E aqui. A gente não tá apertando, tá? Isso, eu tô segurando. Ele tá segurando com... Sim. Olha, já dá pra ver mais ou menos a diferença. O macho... Olha, é bem distante do ânus. O ânus é bem aqui. Aí, quando você faz assim, dá pra ver que é bem distante. É. Você vê, tem uma mancha meio preta. Eu acho que já vai ser os testículos dele. Então, vai se formar bem por aqui. Quer dizer, já tem formado... Já tá em processo de crescimento, né? Que ele já nasce tendo, né? Aliás. Aqui, olha. Só que menorzinho. Essa bolinha, que é o pênis dele, né? Aí, vocês podem ver a diferença. Ela já é caída pro lado de cá. E se você apertar um pouco, fica querendo crescer pra sair a glândula e pra fora. Que é como se fosse o porquinho da Índia. É bem parecido. Aliás, então... Que nem, tipo assim, a gente não sabe se pode reproduzir um pouquinho da Índia. Comprear. Porque nós não sabemos se nasce. Mas em alguns comentários, nos inscritos falaram que poderia, né? E que nasce. Por conta que os órgãos genitais deles são bem parecidos com os dos porquinhos da Índia. Isso também, também, né? Isso. Então, significa que eu acho que se a cajalar, eles possam nascer. A gente não sabe, assim, se nasce por conta da espécie deles. Da espécie deles. Mas como se fosse o roidão, eles não podem ser que sim. Mas se você tiver, tiver experiência e nascer, eu consigo reproduzir. Comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Comenta aí embaixo pra você reproduzir se foi o macho pré-á com a fêmea porquinho da Índia. Ou se foi a fêmea porquinho da Índia. Quer dizer, ou foi a fêmea pré-á com o macho porquinho da Índia, né? Deu um enrolo aqui, mas é assim mesmo. Nem todo mundo é perfeito. Então, se vocês conseguiram fazer isso e nasceu alguma reprodução, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque também a gente pode tentar também, né, Vitor? A gente pode tentar aqui pra mostrar um vídeo pra vocês. Eu posso tentar. Ah, como aqui, ó, tem o macho e a fêmea, eu posso pegar a fêmea e colocar o porquinho da Índia macho. E o macho com a porquinho da Índia fêmea. Isso. Então, a gente pode tentar tirar a raça aí. E se vocês conseguiram fazer, tirar a raça, manda foto pra gente lá no Instagram. Isso. O Instagram vai estar passando aí na tela, ou do nosso Instagram pessoal, ou no Instagram do canal. Isso. E quem sabe no próximo vídeo é a sua foto do seu porquinho da Índia, porquinho da Índia mestiço com o frear, se não vai aparecer também nos próximos vídeos. Isso aí. E caso vocês tenham, vocês podem trazer e fazer um vídeo pra gente estar postando aqui no canal. Isso aí, você pode aparecer no canal também, fazendo um vídeo como o primo de Wesley aparecer um dia. Isso. Caso vocês não saibam como, a gente falou, não foi? É só vocês fazerem um vídeo do seu animal, mas se você, assim ó, a gente vai postar o vídeo se ele, se algum inscrito tiver uma raça de preaco, porquinho da Índia. Isso. Se vocês tiverem, se vocês quiserem postar aqui, pra aparecer aqui no canal, aí caso vocês tenham esse vídeo, você vai lá no Instagram nosso e envia pra ele. Um dos três, aliás. Primeiramente, converse com a gente, que a gente vai dar todas as inscrições certinhas pra você fazer o seu vídeo. Isso. Se você tiver o pré-á com o porquinho da Índia, os dois juntos, ou se você tiver também o filhote, tipo, da união dos dois. Isso aí. Você vai lá no Instagram e fala com a gente. A gente tá postando aqui no canal pra os inscritos tá olhando. Isso. Espero que a gente tenha tirado a dúvida de vocês. Isso aí. Tipo, espero que a gente tenha deixado bem claro como é a diferença, né, entre o pré-á macho e fêmea filhote, né. Espero que vocês tenham... Gostado do vídeo. Gostado do vídeo. Quem gostou já deixa o like de vocês aí. Inscreva-se no canal. Gostado. Parece bem com skill, né, Vitor? Não é? Bem bonitinho. Tem muita gente que fala que, tipo, é ilegal, né, aliás. Não é tão certo criar, mas... É melhor criar do que talvez um dos caçadores matarem. Isso. Então, nós, como eu falei aí no vídeo passado, e Bama, se vocês estiverem vendo... Isso. A gente não estamos maltratando de jeito nenhum, porque às vezes é por causa que tem gente que maltrata. Isso. Aí cuida pra maltratar. Isso também, eu acho que é assim, uma ajuda pra natureza, já que Deus ali um dia, né, que nunca aconteça. Se essas espécies de animais entram em extinção, a gente pode fazer uma reprodução aqui maior, já para colocar, né, no meio ambiente novamente, pra esses animais não ficarem esquintos e sumir um dia da natureza, né? Isso. Tem muitos caçadores que pegam essas espécies pra alimentação e tudo. Tem muitos que matam só por maldade também, que tem pessoas que são assim. Então, isso também é uma repopulação pro meio ambiente, que chegar um dia, esses animais, esses pequenos animais inofensivos, chegar a sair, né, do mapa, né, que eu digo logo assim. Isso. Chegar um dia a desaparecer, né, e a gente já vai ter aqui, com a gente, uma coisa que a gente pode fazer uma repopulação também da natureza. Isso aí. Então, é isso. Esse foi o vídeo, né? Quem gostou, peço mais uma vez, deixa o like, inscreva-se no canal. Aqui você nem um palo, não perdeu nenhum vídeo. Isso aí, siga a gente no Instagram e o canal também, que tá passando aí na tela. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.